Baby, eu tenho sonhos doces com você Quando eu acordo eu já quero te ver Eu tô sorrindo, mas eu não tô rindo de você Minha baby, eu vou mostrar pra você Um dia eu vou crescer nessa cena Eu sei muito bem que cê não acredita Eu não ligo um dia, você vai ver Minha baby, eu vou mostrar pra você Minha baby, eu tenho sonhos doces com você Quando eu acordo eu já quero te ver Eu tô sorrindo, mas eu não tô rindo de você Minha baby, eu vou mostrar pra você Um dia eu vou crescer nessa cena Eu sei muito bem que cê não acredita Eu não ligo um dia, você vai ver Minha baby, eu vou mostrar pra você Quem é esse cara que canta tonight É um cara ou uma menina, tanto faz O abraço dessa mina me traz paz Minha baby, seu amor eu quero mais Ela se preocupa se eu tô bem Quer saber se eu dou mulher com a minha gang Mina que me ensina a andar de skate Minha baby, com você me sinto Baby, eu tenho sonhos doces com você Quando eu acordo eu já quero te ver Eu tô sorrindo, mas eu não tô rindo de você Minha baby, eu vou mostrar pra você Um dia eu vou crescer